Salve, salve galerinha, bom dia pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Tudo bem com os senhores? Maravilha, comigo também, tudo bem, graças a Deus pessoal Rapaziada, palco do momento aí, BR 050, Rodovia Chico Xavier Trecho aí entre as cidades de Uberlândia e Uberaba, meus amigos Na verdade, ali nós já passamos o limite de Uberlândia, né? Estamos aí bem próximo a Uberaba, rapaziada O senhor Nelson aí na frente com a Twister A gente saiu de Trindade, Goiás Estamos seguindo aí sentido Jaguariúna, rapaziada Vou levar os senhores pra acompanhar comigo aí Mais um pequeno trajetinho das nossas andanças pelo país Descidinha da Serra aí, rapaziada Serrinha da BR 050 Olha só que mudança no tempo Tava um frio, tava um calor do caramba Agora deu uma esfriada aqui, ó Top, meus amigos Mais uma viagem aí pra honra e a glória do nosso senhor Jesus Mais uma viagem sendo finalizada Pra honra e a glória de Deus Você é doido, motorista Vai que vai, cara O cara tá voando com esse caminhão, hein Você que tá maluco Gente, tá 110 aqui O cara ali deve tá 150 Como é que a pessoa fala que vai andar 80 Admirando a paisagem, né, galera É um maluco desse aí, Deus me livre Desvio na pista aí, né, rapaziada 400 metros A gente ia lá pela 153, galerinha Chegamos até a passar ali o trevo de Monte Alegre ali, né Sentido 153 Sentido prata, né Mas aí a gente teve que voltar, galerinha O Nelson esqueceu a mochila dele Lá em... Nas barraquinhas ali em Canópolis A gente parou lá comprar farinha, doce Ele acabou esquecendo a mochila lá Aí a gente voltou, né Eu fiquei ali no poço do Trevão, lá E ele foi buscar a mochila dele, galerinha Aí a hora que ele retornou Decidimos em comum acordo E voltar por Uberlândia mesmo, né É isso aí, rapaziada Na viagem tem essas coisas, né, galera Tem esses imprevistos aí Imprevistos acontecem, meus amigos Eu costumo dizer que tudo tem um propósito, né Eu não gosto de reclamar de nada, não Eu não costumo reclamar de atrasos, de desvios Não costumo reclamar de nada, não, galerinha Tudo tem um propósito, né Se Deus quis assim É melhor que não fomos por lá, né, galera Perfeita vontade de Deus é o que importa Basta a gente tão somente segui-la A gente vai pela 050, galerinha Até a cidade de Orlândia O estado de São Paulo, né, rapaziada Depois de Orlândia ali Eu vou pegar sentido Sentido Batatais, meus amigos Batatais, Brodowski A gente vai sair lá Cajuru e Mococa Vamos fazer um desvio aí Não vamos seguir pela Ianguera ali 050 Até Ribeirão Preto, não A gente vai sair ali na região de Orlândia Cortando pelas Bicinais ali Até acessar SP340 Na região de Mococa ali, né, galerinha 14 horas e 39 minutos Domingo 26 de março do ano de 2023, rapaziada Tá quente, galerinha Tá quente Cê tá doido, motorista Tá pegando fogo O pessoal tá arrumando várias pontes aqui na 050 No estado de Minas Rio Pirapetinga Rio Pirapetinga Rostuali Fim das obras Lá pra frente tem março Mais, viu, galerinha Olha o cara aí, ó O cara desceu no embalo ali Chega na subida Ele Cê tá maluco Ficar na frente de um doido Descer Ele não consegue segurar, né, galera Olha o tamanho do veículo Que ele tá Acho que mais maluco é a gente, né Que fica na frente, né, galerinha BR 050, rodovia Chico Xavier É, o tempão ali tá ficando com umas nuvens, né Será que vamos pegar chuva Será? Será que pegaremos chuva em São Paulo? A conservação aqui tá boa, viu Pavimentação asfáltica da 050 050 entre Uberlândia e Uberaba Está razoavelmente boa Passamos por rodovias piores, né, galera Essa aqui tá Tá tranquilo Olha o cavalinho Transvaal Chia de touro Essa é top, hein, galerinha Essa cor ainda Maravilhosa É isso aí, rapaziada Os senhores acompanharam comigo, hein Um pequeno trajetinho, galera Pela BR 050 Entre os municípios de Uberaba e Uberlândia Estado de Minas Gerais, galerinha Desde já agradeço a cada um dos senhores aí Que tem nos acompanhado Tem estado conosco, hein No nosso dia a dia, rapaziada Viajando junto comigo aí Pelas estradas e cidades do Brasil Muito obrigado mesmo, galerinha Continue conosco aí, galera Que qualquer dia, qualquer hora A gente se encontra Em algum lugar por aí Forte abraço a todos Gratidão, galerinha Gratidão Tchau, tchau 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 Tchau